Skate Run, a maior corrida de skate do mundo! Ae, Skate Run! 2003! É hora da largada, agora o bicho vai pegar! 3, 2, 1... Skate Run na área! Olha! 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 E aí, Jornhato! Estamos recuperando o centro de São Paulo, devolvendo o centro! Para os paulistanos e também para os turistas, com esporte, cultura e entretenimento! Obrigado, Prefeito Ricardo Nunes, a apresentação comercial, o Bernadinho Bátio, o Darcio, o Cândido Dias e todos os skates aqui de São Paulo! É mais esporte, menos energia!